As oportunidades são variadas, inclusive em outros municípios da região. A primeira é para oficial de manutenção mecânica e elétrica, são duas vagas. Precisa ter experiência comprovada e disponibilidade de horário. Mecânico de automóvel, uma vaga com experiência. Manutenção geral, uma vaga, requer experiência em mecânica de maquinário a diesel para trabalhar no interior. A quarta é para corretor de imóveis, uma vaga e conter CNHB. Técnico agrícola, duas vagas para o município de Pantano Grande, preferencialmente com experiência, comprovada em manejo de trator. Costureira industrial, uma vaga. Uma vaga também para auxiliar de limpeza, somente para pessoas com deficiência para trabalhar no turno da noite. Trabalhador agrícola, uma vaga, experiência em aplicação de defensivos agrícolas. Supervisor alimentar, uma vaga, formado em técnico de alimentos ou superior em engenharia de alimentos ou nutrição. E por fim, vendedor, uma vaga, ensino médio completo e conhecimento em informática. Para se candidatar às vagas, entre em contato com a agência do FGTACINE. A equipe atende pelos seguintes telefones, 3723-5414 ou 98495-3532. Este celular é somente para ligações. A agência não recebe mensagens no WhatsApp. O CINE fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O CINE fica no WhatsApp.